Como é que eu vejo essas... Como é que eu trago a consciência, tudo isso? A gente tem reações emocionais a determinadas situações onde a gente não entende como é que a gente tem essas reações, tá? Então, por exemplo, ai eu esqueci a chave do carro dentro do carro. Por que que eu esqueci a chave do carro dentro? Fechado, né? No caso. Então, eu esqueci de pagar a conta que venceu no dia. Tudo isso são desencadeamentos do nosso inconsciente, que de alguma forma está interferindo na nossa vida. E sempre as sombras, elas trazem uma dor muito grande. É um sentimento reprimido, geralmente da época da infância. Então, as pessoas acabam... Vocês já ouviram falar de somatização? Pois é, essa somatização nada mais é do que um acúmulo de energia e de experiências que a gente ainda não conseguiu digerir. E aí, o corpo fala. A gente não digere, mas é exprimida através do corpo. Aqui, essa imagem, ela fala exatamente o cérebro, ele tá sempre apuxando, né? O cérebro, na verdade, ele tá pesado, ele tá... é uma âncora, né? E aí, sempre existe esse processo de busca, de experiência. Essa movimentação do ego. A gente acha que a gente é isso, que a gente apresenta. E a gente não é. A gente é muito além. Lembra dos 5%, os 95? Os 5% é o que a gente tem em mente. Tem muita coisa que fica escondida e a gente a somatiza. Então, através da... Por exemplo, a gente... Como é que a gente investiga esse inconsciente nosso? A gente tem que aprender a fazer perguntas pra nós mesmos. Tipo, por que que eu esqueci a chave do carro? Por que que eu... Na hora de sair, eu quebrei... Eu tropecei e quebrei o pé. Tudo isso são sinais do inconsciente. Por que que eu cheguei atrasada numa aula? Que eu não podia perder. Entende? Então, todos esses são sinais. Só que a gente enxerga como um acaso. Fala, ah, aconteceu isso e a gente projeta no outro, sempre a culpa. Ah, foi o meu marido que me atrasou. Foi meu filho que me atrasou. Porque tudo isso a gente costuma projetar. Por que? A gente ainda tem um universo infantil dentro da gente. E aí é mais fácil. Pra não falar, eu sou responsável pelo meu atraso. Eu sou responsável porque eu fui descuidada em determinado ponto. Eu... É mais fácil culpar o outro. Jogar a responsabilidade pro outro. Então, aqui no livro dos espíritos já dizia, Kardec ouviu essa instrução dos espíritos. Eles não falavam diretamente, vai buscar seu inconsciente, vai buscar sua dor. Olha, mas olha o significado. Desentulhar gradativamente a tua consciência das chamas. Tá no capítulo 36 do livro dos espíritos. E aí, a terceira etapa. Que seria a liberação. Como é que a gente faz essa liberação? Como é que a gente acessa? Então, é realmente um processo de investigação profunda. Trazer à tona o que escondemos de nós mesmos, dentro de nós. Fazer as boas perguntas. Não ficar se lamentando. Ai, por que aconteceu isso comigo? Por que eu peguei essa doença? Por que eu bati o carro? Por que não? Pra quê? Qual é a real... Qual é o real desafio dessa situação na minha vida? E não por que, como lamure. Porque minha mãe me tratava desse jeito. Porque eu fui muito bullying. Recebi muito bullying dos colegas. Então, sempre é o outro. Então, voltar pra si mesmo. E começar a mudar o tipo de pergunta. Por que que isso tá acontecendo comigo? Por que que essa situação chegou até mim? E aí, a gente tem a capacidade de interceptar os pensamentos. Antes que eles despertem emoções primitivas. Olha só. Que rompem das profundezas e causem estragos. Então, a gente é tão... A linha é tão rápido. É tão fácil. A gente sair do brumo. A gente tá bem. A gente tá aqui. Sai do plenitude. Todo mundo vem aqui. Rezar. Aprender. Confraternizar. E é muito fácil a gente sair. Então, a gente... Um dos pontos principais é a gente começar a ter essa observação pra nós mesmos. Compreender todos os nossos movimentos, gente. Compreender todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ações. E mediante as situações que chegam pra nós. Então, por que que eu esqueci a data de aniversário do meu marido? Por que que eu nunca tenho dinheiro pra comprar as coisas que eu quero? Por quê? E se vocês forem parar pra perceber, são questões que se repetem durante uma vida. Elas se repetem. Porque elas não são resolvidas. Então, você vai estar sempre com sentimento de rejeição. Porque você sempre sentiu rejeitado por alguém que você ama. E que deveria cuidar de você. E aquele sentimento vai permanecer. Se você não voltar lá no inconsciente. E encontrar com ele. É muito engraçado. Porque a minha abordagem aqui, ela traz o conceito espírita. Mas ela traz um pouquinho de psicologia, de física quântica, de filosofia. Porque eu sou uma apaixonada por todos esses estudos. Eu gosto demais. Eu sou muito, eu sou uma fissurada por aprender tudo que vem de encontro com a doutrina. Porque vem, tudo se converge. Aqui a gente encontra um caminho. Mas você busca entendimento em outros setores e você encontra. Então, tudo se converge pra doutrina espírita, tá? Então, eu acho bem interessante que, olha só. Aqui eu esqueci de passar um slide, eu acabei pulando um aqui do inconsciente. Que eu acho interessante. A relação é sempre minha comigo mesma. Então, assim, a humanidade precisa deixar de se sentir vítima. Essa energia do vitimismo, ela vai se dissipar. Ela vai se excluir. Tá? Porque a autorresponsabilidade é o que vai fazer a humanidade seguir pro próximo passo. Ninguém é culpado de nada. Ninguém tem que apontar a dedo pra ninguém. Se vocês forem parar pra ver, tudo começa e termina em nós. Qualquer problema da nossa vida, pode olhar. Se vocês fizerem uma observação honesta, qualquer problema da nossa vida começa e termina em nós. A gente consegue co-criar o problema e co-criar a solução. Então, ele tá tudo jogado assim, gente. É de propósito mesmo, viu? Porque o nosso inconsciente é assim. É tudo orgânico. É tudo desorganizado. E dentro da desorganização, a gente tentou trazer umas pérolas aqui, tá? Que eu acho interessante. A gente se julga, se pune, né? Pune o outro e se autopune. Por isso sofre e adoece. Não é culpa do médico. Não é culpa da enfermeira. Não é culpa do... Do cara que passou a perna e você perdeu tudo no seu negócio. Não é culpa. Não é responsabilidade. Só que dói pra gente olhar que a responsabilidade é nossa. Por isso a gente tende a fugir. É muito comum a gente não querer olhar pra isso. Porque dói. E eu acho interessante essas imagens, gente, elas são de uns artistas brasileiros do Museu de Imagens do Inconsciente do Rio de Janeiro. É um trabalho lindíssimo que a doutora Nise da Selveira iniciou com pacientes psiquiátricos. Onde ele estava naquela época, onde descobriu várias técnicas de tratamento dos pacientes psiquiátricos através do eletrochoque. E ela se negou. Se negou a tratar os pacientes dela do hospital psiquiátrico com os métodos que eram convencionados na medicina da época. Ela falou que ela não ia apertar o botão. Ela foi obrigada a apertar o botão. Ela falou, não vou. Não vou. E ela bateu de frente contra a medicina da época, dos meados do século XX. E ela, através de desenvolvimento da arte, ela conseguiu criar. Hoje tem um museu de imagens do inconsciente, que são obras de artes feitas pelos considerados loucos do hospital psiquiátrico, os pacientes. E ela conseguia entender o que estava no inconsciente deles. Que era repressão, dor, amargura, angústia e tudo mais. Então, eu só quis falar que essas são duas imagens de autorais lá do museu do inconsciente. Um trabalho lindo, depois, se vocês puderem conhecer, é maravilhoso. Então, compreender esse movimento do nosso inconsciente, porque a gente é ser humano e nós estamos vivendo uma experiência humana. Está ainda cheia de imperfeições. E é engraçado, assim, porque muita gente, e a nossa educação, ela foi muito punitiva. Então, é uma educação que constrangia, que humilhava as crianças, que fazia as crianças... As crianças não eram consideradas nada, não podiam nem falar, não podiam nem respirar. Elas eram massacradas. Então, a mulher era massacrada. As pessoas eram cheias de preconceito. Então, a gente tem que entender que a gente está num processo. Está longe ainda, um pouco longe do mundo de regeneração. Mas, nós estamos no caminho, estamos seguindo o caminho certo. Então, olha só. Amor e compaixão a si e também ao próximo. Faz com que não nos machuquemos e que não machuquemos o outro. Com julgamentos e emoções represadas em nosso inconsciente. Então, às vezes você está aqui, está tudo bem e tudo, e de repente você dá um grito, dá uma briga com o seu filho, briga com sua família, principalmente Natal, né? Onde se reúne, Páscoa e tudo mais. Reuniões de família, sempre acontecem aquelas brigas básicas, clássicas. É muito comum. E as pessoas trazem aquilo, porque não é só o inconsciente individual da pessoa. Ela ainda carrega o inconsciente familiar da ancestralidade. Então, isso assim, é muito lindo de ver o processo de como a gente vai descobrir esse inconsciente. Mas, voltando aqui para a liberação, tá? Eu gosto muito, acho que numa das palestras que eu tive, eu trouxe essa escala de frequência vibracional. Eu acho muito fantástica e eu acredito que é um dos caminhos para que a gente consiga compreender os nossos movimentos. David Hawkins foi um médico americano, pesquisador de toda parte de frequências vibracionais, onde ele criou essa escala de consciência frequencial. Do lado esquerdo aqui, tem os níveis de consciência. No meio, estão a escala em hertz de frequência. Então, cada nível de consciência e cada... E depois, do lado, tem o nível de emoções que são compatíveis ao nível de consciência. Ou seja, dá para você entender, a pessoa num estado de humilhação, que é o estado mais baixo de frequência, ela vibra em 20 hertz. Isso é comprovado, gente. Foram mais de 20 anos de pesquisa aqui nos Estados Unidos. E ele, com muita certeza, ele definiu essa escala de frequência vibracional. A culpa, a ofensa, a vergonha também, ela vibra em 30 hertz. E olha só, o ódio, só para vocês terem ideia, como a humilhação, ela é tão forte, a vergonha, que é um estado mais baixo de nível de emoção, Então, o ódio, para vocês terem ideia, e a raiva, a cólera, vibra em 150 hertz. Olha a diferença de nível. Então, é muito baixo. Aqui, ele tem, ele calibrou, através dos estudos dele, toda essa frequência de todos os sentimentos, de todos os estágios, tá? A pessoa, no medo, na tristeza, na raiva. A raiva, a gente acha que a cólera é um estado muito baixo, não é tão baixo. Porque ela tem os dois lados. Quando ela é bem direcionada, quando você joga aquele sentimento de raiva, ela é direcionada, ela faz você entrar em movimento, de lutar pelo que você quer. Então, ela, aparentemente, parece que é uma coisa negativa. Claro que se você tiver esse poder de conseguir transformar essa raiva e direcionar para um lado positivo, maravilha para você. Você vai vibrar lá em 500, certo? Então, olha só, vamos falar aqui um pouco das coisas boas. O amor, ele está vibrando a 500 hertz. O amor verdadeiro, não é esse amor só de coraçãozinho, que fala que ama. É o amor incondicional, incondicional, que nós ainda não conseguimos experimentar. Mas vamos chegar lá. Um dos que eu acho muito lindo aqui é a aceitação, a 350. Aceitação, a gente confunde muito a aceitação com passividade. Aceitar, ah, vou aceitar, é isso mesmo, é o que Deus mandou. Não, não é essa aceitação que está vibrando a 350. É você compreender que aquilo é o que veio para você. E você transformar aquilo num outro movimento. Então, você pega aquela aceitação, você aceita a situação que você não pode mudar. E mesmo assim, você busca soluções para ela, porque sempre tem. Então, é aquela aceitação pacífica, mas ativa. Então, é muito bonito esse estudo do David Hawkins. E aí, da mesma maneira que a gente cria o hábito de limpeza do nosso corpo, é preciso criar o hábito da observação, da limpeza mental. Através da oração, diária, meditação, através da arte, para quem gosta, através de hobbies que você faz, onde você, né, que tem um lado terapêutico. E através também de seguir um caminho da retidão. Acho que todos que estão aqui, essa sala está lotada, estão aqui em busca de ser, de seguir um caminho mais reto, né. Então, vamos seguir aqui, senão não dá tempo. E isso, Kardec também já tinha iniciado, isso, os estudos do magnetismo, né. E também sempre falou dos fenômenos magnéticos e tudo mais, isso daí não é novidade. Ele só foi cientificamente comprovado pelo médico David Hawkins, pesquisador. Então, é pra ir, realmente, conseguir essa liberação profunda do nosso inconsciente, a gente tem que mergulhar. Como é que a gente mergulha? Boa pergunta. A gente tem que descobrir, a gente tem que ir, eu tenho aqui um, eu vou pular dois slides aqui, que eu acho que isso ajuda bastante aqui. Vamos lá. Uma das técnicas de liberação é você fazer um retorno ao passado. Mas não é um retorno ao passado, uma terapia de vida passada? Pode ser também, que é uma técnica, mas você mesmo pode fazer um retorno ao seu passado. E quando você tá disposto, o inconsciente te traz as imagens que você precisa descobrir. Tá? Isso é muito utilizado na física quântica, na constelação familiar também. Onde a gente, através de vários tipos de terapia que tem, a pessoa consegue retornar aos momentos onde houveram as experiências traumáticas. Onde houveram as dores. Então, geralmente, a gente não é gostoso. Não é gostoso fazer isso. Porque dói. Mas é necessário, tá? Aí, mais pra frente, eu vou falar aqui. Então, você volta na experiência traumática. Você vai de encontro com a sua criança. Mesmo, sei lá, três anos de idade, ou bebê na barriga, você tem como acessar essas memórias. É isso que a gente tá descobrindo. Isso vem pra gente, quando a gente quer. No momento onde você volta, eu vou falar sobre um exemplo, que é uma técnica, tá? De retorno. Você volta, você vê você no seu momento de criança, onde você sentiu aquela dor específica e viveu esse trauma. E você encontra, você hoje, com a sua criança de três anos, de cinco anos, de dez anos. Naquele momento traumático. Você observa, você aceita, você valida aquela dor. O que que é validar? É você saber e conversar com você. É muito engraçado. Eu já fiz, eu particularmente, já fiz várias vezes. E é muito libertador. Tá? Eu, pra mim, tem sido vários presentes que eu tenho. Tá, gente? Não é só teórico, não. Eu pratico isso no meu dia a dia. Com o tempo, no começo, eu comecei com uma pessoa, me conduzindo. Hoje, eu já faço muito rápido. Porque é exercício, é hábito. E a gente adquire o hábito, quando a gente quer. Então, você valida a sua dor, você volta naquele momento, você entende o que aconteceu. E você olha pra sua criança e acolhe ela. Eu falo que a gente aprende a ser o pai e a mãe da gente. É o pai e a mãe que a gente gostaria que a gente tivesse. Eu amo meu pai e minha mãe. A gente não deixa a culpa, né? Que a gente carrega de... Não, mas eu amo meu pai e minha mãe. Eles são perfeitos pra mim. E realmente são perfeitos pra mim. São os pais que eu precisava ter. Mas, sempre falta alguma coisa. A gente tem uma carência. O ser humano tem uma carência que vem de várias outras vidas. Isso já vem. Então, a gente tem que aprender a ser o nosso pai e a nossa mãe. E acolher a gente na nossa dor. Pra que a gente consiga dar o próximo passo, tá? E aí, a gente ressignifica. Aquela dor, ela deixa de existir no inconsciente. Se dissipa como mágica. E aí, você... Gente, tem relatos de gente que é muito engraçado. A pessoa tem uma família... Isso já que eu tô falando não é nem individual. A pessoa tem uma família com experiências onde tiveram muito dinheiro. E, numa determinada idade, o pai, o avô, perdeu tudo, quebrou. E a pessoa acaba repetindo aquele movimento inconscientemente. É inconsciente. E, às vezes, com a mesma idade que o avô quebrou, que o pai quebrou e o filho quebra na mesma idade. Assim, quebrar financeiramente. Tá? Um exemplo. Então, é muito engraçado. A gente acompanha. A gente tem um movimento de lealdade no nosso sistema. Porque tudo é sistêmico. Né? A gente tem um movimento de lealdade. Então, é muito interessante. Vou voltar aqui. Na liberação. Então, todo sentimento que incomoda pra você. Tá? Todo sentimento. Você tá se relacionando com alguma pessoa. Ah, mas, nossa, aconteceu isso. Ela olhou pra mim desse jeito. Eu tô incomodada. Né? Ou mesmo uma pessoa que quer procurar um trabalho e ela procura e consegue um trabalho onde ela precisa estar disponível 24 horas por dia. 24 horas por dia. Por que que ela procurou esse trabalho? Ah, porque é o melhor trabalho, porque ganhou muito dinheiro. Não. Não é. Não é. A gente tem que aprender a fazer as perguntas boas. Lembra que eu falei? Por que que a pessoa que procura uma empresa que te exige 24 horas por dia? É sombra, gente. É sombra. A pessoa não percebe isso, mas é. Ela, possivelmente, ela foi uma criança muito exigida, muito cobrada, muito pra cumprir todos os deveres. Ela não podia descansar. Ela não podia fazer nada. Então, pode ser isso? Pode. Pode ser outras coisas também. Então, cada um é o seu próprio investigador. Cada um pode ser. E não é difícil, tá? Não é difícil. Só que, ao descobrir, a gente deve olhar com muito, muita compaixão, com muito amor, pras nossas dificuldades e pras nossas, sabe? A gente deve olhar, assim, com compaixão. Tá? Porque a compaixão, ela quebra qualquer tipo de julgamento. E a hora que a gente para de se julgar, a gente para de julgar o outro também. Não faz mais sentido eu ficar julgando, julgar o outro por qualquer coisa. Então, a gente tem que voltar lá na nossa criança e resgatar tudo isso. E aqui no Livro dos Espíritos, já dizia, o mais difícil de ser conhecido no mundo é a própria alma. É o obstáculo mais difícil de vencer, é educar a si mesma, em todas as suas etapas evolutivas. Então, é um processo que exige atenção plena, exige estudo, exige autoconhecimento, exige você mergulhar, sentir dor e saber que aquilo você pode mudar o seu destino se você conseguir resolver aquela determinada questão. Tá? Então, é mais fácil reclamar. As pessoas são muito reclamando. Elas sempre jogam a culpa no outro, você pode reparar. Comece a prestar atenção nisso. Sempre. Ninguém toma para si a responsabilidade. Não, realmente eu posso fazer alguma coisa diferente. E aí essa liberação. Não, por isso que eu falei. É um processo que ele é intuitivo, ele é muito além do pensamento. Porque se você for pensar para voltar naquele exercício da criança, você não vai voltar. Porque, olha só, a realidade é dinâmica. E a gente procura resolver os nossos problemas com os pensamentos. O que é estático, que é limitado. Impede a transformação verdadeira da pessoa. Então, não tem como. A gente fica lutando com a nossa consciência e a gente aprende, de muita gente vem falar aqui, ó, você é o culpado, você tem que fazer isso. A nossa educação foi assim, punitiva e acusadora, julgadora. Todo mundo aqui, gente. Ninguém é criança aqui. Todo mundo recebeu esse tipo de educação. Com raríssimas exceções. Tá? Então, a gente luta com a nossa consciência. Porque a gente fica com raiva dos nossos pais, a gente sente ódio e a gente não pode sentir. Aí vem a culpa. A culpa tá lá, num dos sentimentos de frequência mais baixa na escala de frequência. Já pensou? Então, a gente sente. Raiva não pode sentir. Eu não quero fazer isso, eu tenho que fazer. Olha só. O jeito que a gente foi acostumada a lidar. E aí, a gente fica lutando contra a nossa própria consciência. E o processo de evolução do ser humano não é linear, gente. A gente vai e retrocede, vai e retrocede, vai e retrocede. Mas não para de ir. Então, ele é um vai e vem tamanho. Essa transformação, ela é trabalhosa. E a transformação, ela é uma consequência de todo esse trabalho. Tá? Se você for querer falar, não, eu vou fazer isso porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso, porque a Sibeli falou que eu tenho que fazer isso. Gente, vocês estão no movimento do ego ainda. Vocês têm que sair do movimento do ego e ir para o movimento do amor interno. E aí, a transformação vai ser só uma consequência. Buscar tem que ser uma coisa da mente, porém, o movimento de busca, ele não é mental. Porque se ele for mental, ele é só raciocinado e ele não é sentido. E a gente não promove nenhuma transformação se não for pelo sentimento. A gente fala assim, não, eu vou amar essa pessoa. Você ama? A pessoa que você odeia. Você está na frente de uma pessoa que você detesta. Você fala, não, eu vou amar essa pessoa. Aí, você passa a amar? Não. É um movimento do sentimento, não é mental. E as pessoas vão sempre para o mental. Aí, eu preciso fazer isso. Aí, vem a culpa. Aí, vem. Aí, eles são esse depositário de emoções represadas e sufocadas que a gente recebe desde criança. Então, a gente tem que entender como é que funciona para a gente se livrar disso. Senão, a gente não libera. Somente uma mente viva, brilhante, plena, é capaz de utilizar seu poder de cocriação. Olha só, gente. Eu dei volta, 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 só para falar isso. Não adianta. Não tem como cocriar se a gente não for lá e limpar a poeira e o lixo debaixo do nosso tapete. Que é o nosso inconsciente. Não tem. Não tem como a gente atingir uma felicidade e uma alegria total, plena de vida, se a gente não limpar o que a gente tem ainda lá atrás. E a neurociência sempre diz que a gente usa as mesmas sinapses, conexões, utilizando sempre os mesmos padrões e formas de lidar com os problemas. A gente fica repetindo, 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 repetindo o que a gente faz, o que a gente aprendeu com os nossos pais, o que aprendeu com os nossos avós e o que é da nossa linhagem familiar. A gente só repete. Então, hoje, vocês podem até repetir, mas agora vocês já têm consciência. Pelo menos na parte mental, hoje eu já falei para vocês que vocês têm consciência. Se vocês repetirem, hoje vocês já entendem como é que funciona a nossa mente, tá? Então, vamos lá. E aí, o quarto e último passo, que seria a regeneração. O que é a regeneração, gente? É um novo olhar, uma nova consciência, um novo mundo que a gente traz para nós. A regeneração da humanidade não é, é absolutamente, absolutamente não necessita de uma renovação integral dos espíritos. Isso está no livro dos espíritos, tá? Basta uma modificação em suas disposições morais. E essa modificação se opera na intimidade de todos aqueles que estejam predispostos. Não pensa que a humanidade vai desenvolver em conjunto. O passo é individual. É individual. Não adianta você querer falar, eu vou evoluir, minha família vem comigo, todo mundo, meus filhos, meus netos, todo mundo vai evoluir. Não vai. Se eles estiverem predispostos, eles vão achar o caminho deles individual para eles. E vão exercitar isso nas relações, obviamente. A regeneração aqui. Observai que já surgem os primeiros raios da nova era. A fraternidade lança os seus fundamentos em todos os pontos do globo. Vou pular aqui um pouquinho. O mundo está num imenso trabalho de parto. Eu achei essa expressão maravilhosa. É do livro A Gênese, esse pedaço, tá? Nesse trabalho ainda confuso, vê-se, entretanto, dominar uma tendência para um objetivo. O da unidade e da uniformidade que predispõe à fraternização. Gente, uma coisa que é muito importante eu falar. As pessoas, elas querem ter o poder da cocriação. Ah, eu quero cocriar, eu quero cocriar uma casa boa, eu quero cocriar. Porque a gente pode cocriar tudo. Desde as relações, eu quero ter uma relação boa com quem eu não me dou bem. E que eu quero que transforme. Você pode cocriar. Você pode cocriar uma casa, um carro, uma viagem. Você pode cocriar qualquer coisa. Só que, por que o ser humano ainda não acessa esse poder de cocriação? Porque se ele acessar, eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Se ele acessar, ele ainda tem, a parte moral dele está tão fraquejada, que ele vai usar só em benefício próprio. Ele não vai usar para o bem da humanidade. Só que nesse mundo de regeneração que está vindo, as crianças já estão aprendendo que elas têm poder de cocriação. Muito mais que nós. Se vocês perceberem, elas estão menos reprimidas. Elas podem ser um pouco mais o que elas são. A gente não sabe lidar com eles, não. Porque a gente ainda pune. E eles não funcionam com punição. Não funcionam. Então, a gente está num momento de transição onde a gente está abandonando o que não serve mais para a gente para nascer para uma vida nova, para uma nova era. E essa nova geração, ela já tem isso muito bem estabelecido. Ela já tem, já traz isso. E esse poder de cocriação, como eu disse, ele começa de dentro para fora. É desde o movimento da nossa busca de limpar as nossas sombras, de limpar os nossos defeitos, tá? E essa imagem bonita, ela é uma imagem para mim. Tudo que eu estou colocando aqui é um estudo meu, tá? É o meu olhar para esse tema. Mas ele vem com essa energia, esse mundo de regeneração. Que é a da união, da unidade. Você pode perceber que essa geração nova, ela já tem menos preconceito, ela já julga menos, ela aponta menos os dedos para o outro. Eles não são como nós fomos quando crianças. Ainda bem, é um progresso, é a lei do progresso, né? Uma das leis. E aí ela vem para servir também. Então aqui na Gênesis, a gente tem aqui, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada da outra. Já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Gente, isso foi escrito há mais de 100 anos atrás. Por Kardec. Ainda a gente está no processo. Vão alguns séculos ainda para a gente conseguir chegar nesse mundo de regeneração. Mas começa hoje, agora, individualmente, o nosso processo individual. A gente é responsável pelo que vai vibrar nas próximas gerações. Pela nossa frequência, olhar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. A gente muda todo o contexto. Faz um teste. Chega um dia lá na sua família, com seus filhos, com seu marido. Eles podem estar discutindo, brigando. Se você estiver na paz, em oração, pode estar o caos lá fora. Se o seu mundo interno estiver em paz, tranquilo, em oração, você muda a frequência da sua casa como um passe de mágica. Você muda. Ou ao contrário. Você pode fazer um teste ao contrário, mas eu recomendo mais esse. Tá? E aqui, nosso último slide. Eu queria fazer um exercício rapidinho e de um minuto com vocês. Para que vocês fechem os olhos agora. Tá? Todo mundo fechar os olhos. E ir até o seu lugar de paz. Dentro de você. Sinta esse momento presente no agora. E veja a sua vida do jeito que você quer viver. Sem limitações. Sem crenças limitantes. Agora, você pode tudo. Tudo. Não existem limites. Nem barreiras. Veja a sua vida e sinta ela dentro de você acontecendo. Do jeito que você gostaria que fosse. Sinta esse momento dentro de você. Não mentalize. Apenas sinta. Apenas sinta. Visualize as pessoas. O que você está fazendo. O cheiro desse lugar. O som da música que toca. O vento beijando o seu rosto. O seu universo sempre caminha em direção à harmonia. E esse é o primeiro passo para uma vida próspera. Diz para você mesmo. Eu me amo. E me aceito da maneira que sou. Eu sou um ser em constante evolução. E agradeço a Deus pela oportunidade desta encarnação. E prometo fazer o meu melhor. Trazendo a consciência. O que vim fazer nessa existência. Contribuindo assim. Para a chegada de um novo mundo de regeneração. Vamos voltando. Respira bem fundo. Abre os olhos. Esse movimento. É um movimento que você pode fazer quando você quiser. Ele dissipa qualquer energia. Que esteja em uma frequência baixa. É como uma oração. Você entra em oração e você dissipa também. E aí. Só uma mensagem final para vocês. Que é uma mensagem minha. Para vocês. Para cada um de vocês. Mude dentro. Para que o externo possa mudar. Você pode cocriar a sua realidade. A partir do que se torna. Essa é a minha mensagem final para vocês. Com muita gratidão. Eu encerro aqui meu estudo. Obrigada. 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 Obrigada.